Antes de conhecer Jesus, eu era um adolescente que tinha muitos sonhos, mas acho que me faltava propósito. Eu tinha uma banda de rock, eu queria fazer sucesso e tinha vários sonhos em volta disso, mas eu não via propósito nesses sonhos, na verdade. Eu dirigia a minha vida, eu mandava na minha vida, eu fazia os planos, eu cumpria, eu tinha um sonho de ser cantora secular, eu me baseava muito nas cantoras famosas como Mariah Carey, Whitney Houston, e eu sempre quis seguir esse caminho, desde pequena de ser alguém famosa. A minha forma de se relacionar com meu pai foi provocando uma lacuna de algo que não completava. E uma das piores fases do meu não conhecimento, ou não andar com Jesus, foi quando essas faltas no meu coração me levaram ao uso de drogas. Eu cheguei ao fundo do poço com 21 anos de idade, já desde os 16 anos usando maconha, bebida, e chegando ao uso de crack. E eu comecei a cantar na noite e esse caminho foi um caminho totalmente de destruição para a minha vida. Eu tinha um vício, não em drogas tão pesadas, mas eu achava que aquilo que eu fazia, aquela prática que eu fazia, era normal. E quando eu vi, eu já estava viciada e eu já não conseguia extrair felicidade se não tivesse sobre o efeito da droga.